Esse bebedouro ficou bem abastecido nessa área e muitos animais foram beneficiados com uma boa água fresca. Veja que maravilha! De início, o bebedouro atraiu esses dois gaviões asa de telha. É bem interessante essa vocalização que eles emitem quando encurralados. A senhora jaguatirica sempre aparece quando não há nenhuma outra movimentação. E depois de saciada, ela segue em viagem. Durante o dia, o bebedouro é frequentado por muitas aves. Nesse caso, houve a presença de um casal de xaxau de bananeira. Um se banha, enquanto o outro aguarda pacientemente. Esse pequeno petrinho chegou no bebedouro, mas ficou sendo intimidado pelo xexéu. Olhe que ele chega um pouco cismado e o xexéu aparece logo em seguida. Em outro momento, houve um pequeno aglomerado de aves. Onde temos um casal de canarinho do mato, que dividiu o espaço com mais um casal de tico-tico-rei cinza. Um anjuriti chega logo em seguida. Um anjuriti chega logo em seguida. Em mais uma noite tranquila, um casal de corujinha do mato se aproxima da água. Em pouco tempo, as duas entram no bebedouro. Então elas garantem um banho daquela noite. O gavião carijó é muito vaidoso e sempre quando vê a água, ele desce até ela. A fêmea de corróleo de fogo também desceu até a água. E o seu parceiro veio logo depois da sua saída. Um indivíduo sempre presente no bebedouro é o casaca de cor amarelo. O bente virrajado é um dos beneficiados com aquela água fresca. Em outro horário, o gato morisco encontrou o bebedouro. E ele demonstrou estar com muita sede e passou muito tempo tomando água. É um registro inédito nesse bebedouro e ele chamou a atenção por ter uma coloração diferenciada. Vamos apreciar a grandiosidade desse pequeno caburé. É uma das menores corujas que ocorre aqui no Brasil. A jureti encontrou um cantinho bem confortável dentro do bebedouro. Esse gambá veio até o local, mas ele não quis tocar na água. Depois que o dia amanheceu, o bebedouro recebeu a presença desses guirrinhos. Também conhecidos por periquitos São José e Twins. O lagarto Teiu já conhece o caminho que leva ao bebedouro. E sempre que tem a oportunidade, ele vem se hidratar. Depois de saciado, ele para e fica observando o que acontece à sua volta. O punaré dá voltas ao redor do bebedouro, mas não chega a encostar na água. Veja esse grande mocó que vem se aproximando da água. Esse caçaco parece que estava um pouco apressado. E aí está o grande motivo da pressa do caçaco. A preciosa jaguatirica retorna ao bebedouro. Na hora de sua subida, ela ainda percebe a posição da câmera. Veja quem vem chegando mais uma vez no bebedouro. É mais um grande lagarto Teiu. E assim como os outros visitantes do bebedouro, depois de saciado, ele segue o seu caminho. O alma de gato não perde uma oportunidade. E sempre que o bebedouro está tranquilo, ele desce para se refrescar. E as corujinhas do mato retornam. Com esses registros vou ficando por aqui. Comente o que você achou do vídeo. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Deixe seu like para fortalecer o nosso projeto. E até a próxima. Ative as notificações.